Olá, vafeleiros! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Amarelo Neon. Eu sou a Patrícia e hoje eu tô aqui com a nossa Bia Box edição collab com o Amarelo Neon. Gente, eu tô tão nervosa pra gravar esse vídeo que vocês não têm noção. Primeiro eu queria falar pra vocês que a caixa já tá aqui, olha isso! Tem muitos agregados, tá? E já fica comigo, porque tem uma surpresa pra vocês nesse vídeo. Era uma coisa que vocês me pediram um pouquinho, um pouquinho não, bastante. E aí eu convenci a Bia e a gente trouxe aqui pra vocês nesse vídeo. Então fica ligado que vai ter surpresa legal. Bom, aqui ó, já tem o super spoilerzinho. Olha, quase que a caixa me tampa, socorro! Olha minha unha, Brasil, combinando com a caixa, será? Bom, vamos ver então. Bom, pessoal, primeiro eu queria falar pra vocês, queria agradecer a todos vocês que toparam nessa ideia maluca de eu fazer uma box junto com a Bia. Eu sou assinante da Bia Winston desde a primeira edição, que acho que foi em julho do ano passado. Quem me apresentou ela foi o professor viajante, inclusive. Beijo, professor! Graças a ele a gente teve essa oportunidade incrível. E eu já queria deixar pra vocês, assim, um super abraço, mega neon, mega, mega, mega apertadinho. Porque a escolha dessa box foi feita com muito carinho. Eu achava que o pior de escolher uma box de assinatura era você ter a grana pra bancar os produtos. Mas, na verdade, gente, é tanto problema com fornecedor que, olha, eu conheci o lado, digamos assim, o lado obscuro das box. Eu até tô começando a pensar, assim, que talvez se um dia eu sonhei em ter uma papelaria, hoje eu não sonho mais. Não briguem com a Bia, porque toda seleção foi feita por mim. Aliás, a Bia deixou a gente bem livre, assim, a gente foi escolhendo tudo com muito cuidado, com muito carinho. A Bia dava algumas ideias. A família dela também me acolheu super bem nesse processo de escolha. Então, assim, se vocês não gostarem, a culpa é minha, juro pra vocês. Mas eu acho que vocês vão gostar, sim. Sem mais delongas, bora abrir, então, porque tem muito agregado aqui. Socorro, Brasil! E hoje eu vou mostrar pra vocês a surpresa. Ai, meu Deus, essa caixa aqui, ó, gigantesca. É uma caixa da Molin. Olha só. Ai, socorro. Gente, tô muito ansiosa pra vocês começarem a receber. Tô muito ansiosa pra abrir. Ai, só Deus sabe como foram essas noites sem sono, literalmente. Porque, olha, não é fácil montar uma box. Deus tá de parabéns aí, os clubes de assinatura. Bom, pessoal, olha só quanta... Olha, a Bia já deixou a surpresinha aqui. Ah, dona Bia, socorro. Bom, vamos lá, então, pessoal. Aqui, ó, a Bia colocou alguns papéis, que é o mesmo papel que vai na caixa. Olha só a estampa da caixa. Vou deixar aqui de ladinho. Tem aqui também alguns agregados, papel. Ai, socorro. Aqui, ó, são dois blocos da atriz. Esse aqui é um bloco bem bacana, Dream Big. Esse aqui é o bloco, acho que é o bloco místico. Olha só, gente, tô quase desaparecendo aqui na câmera. Pausa pra novela passando aqui do lado. Culpa do Rafael, que tá aqui me assistindo, gravando. O mozão adora novela. Ele me olhou agora com uma cara, tipo, vou te fuzilar. Olha aqui, brush pen. Ai, 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 ai. Ai, socorro, Brasil, socorro. Temos aqui alguns agregadinhos aqui. Ai, meu Deus. Borrachinhas, ó, acho que tá dando pra ver. São borrachinhas e cola. Essas borrachinhas aqui, inclusive, são pro Kael. Olha só essa estampa, Brasil. Ó, quase dei um spoiler pra vocês. Tem um colante aqui. Tem uma surpresinha até na caixa. Essa caixa vocês não vão jogar fora. Vocês não vão desperdiçar. Ai, gente, tá muito cheiroso. Socorro. E agora, sem mais delongas, vamos pra nossa surpresa, porque eu já tô mega ansiosa. Gente, socorro. Eu e a Bia, a pedido de vocês, decidimos lançar... Tcharam! A Bia Pocket edição Amarelo Neon também. Lembrando que essa daqui, a Bia Pocket, ela é como se fosse parte, né, do clube de assinatura. Só que ela não é uma box. A ideia é que seja uma experiência, assim, toda fofinha. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Olha que lindeza que ela é. E que chega também, mensalmente, na sua casa, caso você deseja assinar. Ou, se você for já integrante do clube, assinar uma box, como é meu caso, você pode agregar a Bia Pocket ao seu pedido. E é claro que o seguidor Amarelo Neon tem desconto, tem cupom. Então, eu já vou deixar aqui pra vocês, pra vocês correrem, garantia de vocês. Como essa daqui não entrou na assinatura, não entrou nos planos de assinatura, porque a gente fez de última hora, ela vai ser comprada como agregado. Por isso, desconto pra vocês pagarem o valor da Bia Pocket, num precinho bem top. Bom, aqui tem ela. E eu já vou começar abrindo ela aqui pra vocês, gente. Olha que lindeza. Olha isso. Primeira Bia Pocket aberta, acho que de todos os canais, inclusive, hein? Vamos lá, então. Bom, ela é uma sacolinha, olha só. Aí, aqui dentro, ó, tem o papel de seda. Não se preocupem, porque eu não vou fazer o unboxing inteiro aqui. Eu sei que vocês gostam de ver bem de pertinho. É que, como eu sei o que tem na caixa, eu preciso fazer essa parte aqui, Brasil. Mas, calma, segura aí. Bom, então, aqui, ó, quando a gente abre ela, a gente vai ter essa experiência aqui, ó. Opa, cuidado pra não cair tudo, Padrícia! Socorro! Bom, aqui ficou, então, a sacolinha. E aqui são os itens que vão na Bia Pocket edição amarelo-neão. Vou mostrar um por um pra vocês. O primeiro item que eu escolhi, opa, foi uma caneta glitter da BRW. Ela pode vir em várias cores. Aliás, ela vai vir em uma das cores, mas tem várias cores além dessa, tá? Então, a minha veio na cor roxa. Ai, gente, essa caneta é muito linda. Veio também, vai vir também uma guinza. Ela é uma brush da New Pen. Eu vou abrir aqui pra vocês. Eu escolhi a preta porque é a cor que eu mais uso. Então, eu falei, meu, Bia Pocket amarelo-neão tem que ter uma caneta, uma guinza preta. Olha só. Pra mim, é uma das melhores brush pen que tem no mercado hoje. Veio também um bloquinho da BRW. Por que será que tem BRW, né, Brasil? Mas é esse daqui, ó, com linha. Opa, meu ring light também não facilita a minha vida. Aí veio também... Ai, gente, esse item, socorro, Brasil! Ele é, ó, uma mini wash tape da BRW. E ele já vem com dispenser. Ele vem com quatro fitinhas diferentes. Tem quatro cores. Ele pode vir, se eu não me engano, no roxo e no azul, que é esse daqui. O laranja e no rosa. E aqui, ó, ele tem um dispenserzinho. Olha que fofura. Esse dispenserzinho é tipo a minha vida. Olha isso, Brasil. Olha que fofura. E aí você corta a fitinha aqui, olha, é super fácil de usar. Fica super show. Além disso, na Bia Pocket veio também esse super bloquinho da Bia Winston, que é um brindezinho. O novo cartão da loja. Aqui atrás tem o QR Code com as redes sociais e tudo mais. E veio também um folderzinho do Bia Pocket. É muito fofinho, gente. Lembrando, ó, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês tudo. Ai, socorro. Vai que eu derrubo, né, Brasil? Olha só quanta coisa. Deixa eu tirar o cartão. Ai, meu Deus. Não tô acostumada a gravar nessa posição. Mas, ó, veio bastante coisa. Veio no total nessa Bia Pocket quatro itens. O mínimo que vem são três. E, assim, só pra deixar bem claro, tá? Os itens que vêm na Bia Pocket não vêm no clube de assinatura. Então, assim, mesmo que você tenha a Bia Box normal ou a Bia Box Inter ou a Max, nenhum dos itens da Bia Pocket, eles vão nessas categorias de box, tá? A Bia Pocket é uma coisa, as box da Bia são outras. Só pra vocês entenderem melhor, porque eu também demorei um pouquinho pra pegar essa ideia. E, normalmente, a Bia Pocket, ela vai complementar o tema do mês. Então, essa Amarelo Neon, ela faz, assim, é uma, digamos assim, ela tem uma ligação com a caixa oficial do Amarelo Neon, mas, obviamente, tem itens diferenciados. Então, vocês já sabem que nenhum desses itens vai na Bia Box. Bom, a minha Bia Box é a Premium e eu já vou começar a abrir aqui pra vocês. Ai, eu adorei a minha Bia Pocket. Já vou garantir a minha assinatura da Bia Pocket também. Porque, gente, é um luxo, né? É o luxo que faltava na minha vida, sabe? Veio com um folderzinho aqui, ó, super explicativo. Bem bacaninha, mas lá no site da Bia também tem. Bom, vou deixar aqui um pouquinho de lado, porque, Brasil, chegamos aqui ao clube de assinatura, a minha box. Ai, eu tô tão emocionada, sério, gente. Obrigada por acreditar em mim, por confiar no meu trabalho. Eu era tão pequenininha até um tempo atrás e agora eu tô fazendo uma colab com a Bia Winston para todo o Brasil. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Respira com calma. Eu sei que tem uma experiência aqui dentro, porque é uma das grandes vantagens da Bia Box. Olha, eu já tô comendo palavra aqui no meio. Então, eu resolvi abrir essa primeira parte aqui para vocês, tá? Ai, socorro. Ó, veio um adesivinho aqui. Opa, olha o spoiler. Aqui, ó, veio um adesivinho. E aí, quando a gente abre, ó, 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 ó. Olha o que temos aqui, Brasil. O papel cartão, porque eu acho um grande desperdício a gente colocar papel de seda. Eu gosto muito de papel cartão. Então, foi a primeira coisa que a gente pensou para a edição Amarelo Neon. Essa caixa, esse papel cartão, foram eu e a Bia que desenhamos e pintamos, tá? Então, a gente fez bem personalizadinho. E notem, Brasil, que aqui tem uma bexiga. Quando vocês forem abrir a caixinha de vocês, toma cuidado com essa bexiga, porque essa bexiga é preciosa. Vocês vão notar que ela é pesadinha, tá? Ela tem um pezinho. Ó, veio outro adesivo aqui. Ai, a caixa tá muito cheirosa, socorro. Tá vendo? Ah, veio outro adesivo. Tá escrito socorro Brasil, porque será, né? E aí, a bexiga é da pesadinha. Então, vocês têm que encher. Eu vou fazer a experiência aqui com vocês, que é para vocês já começarem arrasando. Falei que ia estar estouro, vai estar estouro. Vamos lá. Olha só! Ó, essa bexiga, eu e a Bia aqui desenhamos também essa personalização. Aham! Só! Ó, tá escrito assim, ó. Me estoure para pegar seu prêmio. Olha só. E ó, tem coisas aqui dentro. Bom, então eu vou estourar a bexiga. E aí, vocês vão ver o que vai vir aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês também, tá? Ai, eu tenho medo de estourar a bexiga, socorro. Não pensei nessa parte do plano. Aí, pronto. Estourou. Respira, produção. Aqui dentro vem um carimbinho. Olha só que lindezza. É o primeiro item da box. Mas também vem uma surpresa para vocês. Um super cupom. Todo mundo recebeu um cupom premiado. Todo mundo, sem exceção. O meu cupom, ó. Ele vai me dar direito a uma mini estabilo em qualquer compra no site. Então, para mim... Ó, deixa eu mostrar para vocês o cupom. Amarelo. Olha só que legal. Use esse cupom na sua próxima compra até dia 28 do 2 para ganhar. Ah, socorro. Então, comprando na lojinha da Bia... Estou emocionada, gente. Calma. Comprando na lojinha da Bia até o dia 28 do 2. Eu ganho uma mini estabilo. Olha que legal. E todo mundo tem bexiga premiada. Ninguém vai sair de mão vazia. Sério. Essa é a primeira coisa que eu queria garantir na box. Porque eu acho muito legal essa pegada de você ter um incentivo para a compra. É uma coisa que eu valorizo muito em todos os clubes. Então, não podia faltar na minha edição. Gente, a caixa está linda. Já começamos com uma experiência super legal. Mas agora, bora fazer esse unboxing, Brasil. Porque eu sei que vocês querem ver tudo de pertinho. Eu também estou louca para saber qual é a opinião de vocês. Então, bora para esse unboxing, porque ele vai começar agora. Gente, é ou não é a caixa mais linda. Olha isso. Cada detalhe a gente pensou para ser bem papeleira mesmo. Bem papeleira maluca. Isso tudo foi desenhado à mão, tá? Depois a gente passou para o iPad. Na verdade, a Bia passou para o iPad dela e ela conseguiu fazer a pintura e tudo mais. Mas tudo isso foi desenhadinho, pensando em vocês. A primeira visão, vocês já sabem como é que é, né? A gente teve o carimbinho, que eu já vou deixar até aqui do lado. O meu cupom, que eu já quero usar. Aí veio esse colante, que eu já rompi sem querer. Na hora que eu fui colocar aqui, já rompi. Mas olha só que bonitinho que ele é. Está escrito Socorro Brasil. E a nossa primeira visão, ó. Já veio BRW, hein? É essa daqui, Brasil. Essa box aqui foi a box preparada com muito amor para vocês. Tem muita coisa dentro de muita coisa. Então, eu vou colocá-la de ladinho para vocês verem cada centímetro dessa box incrível, que foi preparada com muito amor e uma dose extra de cor para vocês. Com essa lindeza de lado, a gente já começa o nosso unboxing. Vou começar por esse saquinho. Quando vem esse saquinho, vocês já sabem de onde é. E esse item fez meu coração disparar. Sim, Brasil, nós temos canetas personalizadas. Olha só. Tem o símbolo da Bia Winston e a minha assinatura aqui, ó. Olha só, gente. Ah, esse item é muito, 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 muito amorzinho. Não se preocupem que eu vou fazer pen test, unboxing e segue normalmente aqui para vocês, pessoal. A gente quis rosa e amarelo, rosa pela Bia, já que a gente já tinha colocado bastante azul em outros itens da caixa. E aí, o amarelo, porque, né, nem preciso explicar muito. E a junção das duas cores fica bem bacana também, cria uma combinação bem legal. Então, esse item aqui é um item bem, digamos assim, bem emocional, assim. Foi bem especial escolher esse item justamente por essa questão, assim. Por ser algo que representava a minha união à Bia nesse momento para a montagem dessa box em específico. O segundo item, ahá, já chegamos na minha marca favorita, que é a BRW. E não podia faltar o post-it craft. Esse daqui é um dos meus preferidos. Primeiro porque ele é quadrado e eu amo post-it quadrado. E segundo porque ele já é pautado, então facilita bem a vida, né. Além dele ser craft, fica super bonitinho. Olha só que lindeza. Eu normalmente eu arranco ele daqui, eu não deixo ele nessa cartelinha aqui, não. Mas, obviamente, vocês têm que receber novinho, por isso que ele vai embaladinho. Ah, e para tudo para esse item. Eu não sei nem qual item que eu abro aqui primeiro, porque, olha, esse item aqui vai fazer o coração de vocês disparar. Mas eu não vou abrir ele, eu vou abrir esse daqui primeiro. Ah, socorro! Temos estojo sim, Brasil! Temos estojo sim, Brasil! Vocês me pediram muito esse item, muito, muito, muito. E, assim, a minha ideia com a Bia era não deixar que fosse uma box só de washi tape. Porque, assim, o medo maior da galera era ser uma box toda amarela e toda cheia de washi tape sem outros itens. Então, aqui, ó, temos um estojo azul, ele combina com a cor da box. Olha só que lindo, ele é um estojo baú, ou seja, cabe bastante coisa. Olha o detalhe do zíper dourado aqui. Olha que lindeza! E aqui a gente tem alguns dos itens, porque a caixinha ficou com tanto item que a gente não conseguiu colocar. Olha só, temos aqui três tipos de washi tape. Essa daqui é do kit cristal, que é um kit rendadinho. Essa fininha e a glitter. Olha que lindeza! Olha isso, Brasil! Veio três opções de washi tape. Eu não queria sobrecarregar a caixa de washi tape. Eu não queria que fosse algo, assim, que as pessoas não fossem aproveitar. Então, a gente tomou esse cuidado. Bom, vocês sabem que eu sou fãzaça de caneta preta. Não podia faltar. E adivinha que marca que é? É uma Fine da BRW. Olha só! Ela é aquela ponta 0.4 igual da Stabilo. E ela, assim, foi uma das canetas que a gente escolheu bem fácil. Porque tinha que ter uma caneta preta, a gente não sabia qual colocar. Aí eu falei, meu, vamos pegar da BRW. E a Bia também teve essa ideia e aí foi show. E aqui temos um super lançamento da BRW, que são as canetas de cor pastel. Olha que lindeza! Elas vieram em três cores. A minha veio azul, branca e rosa. Mas pode ser que pra vocês venham outras cores. E assim que eu vi esse lançamento, eu sabia que eu queria na minha vida. E eu falei, Bia, isso não pode faltar. Esse foi o primeiro item que a gente escolheu pra box. Foi o primeiro. Aliás, foi o primeiro e o que mais deu trabalho. Gente, é bizarro, né? Porque eu achava que pra montar a box era tão facinho. E não é. Não basta escolher produtos. Não basta ter o dinheiro pra compra. É muito complicado, gente. Vai muito além. Bom, vou deixar aqui o estojo. As três canetinhas aqui. Reparem que é uma box bem recheada. E aí, Brasil? A ideia dessa box aqui era que vocês tivessem essa experiência de como tirar os produtos da caixa. Então, assim, foi uma box que eu e a Bia, a gente ficou muito antenada pra montagem, inclusive. Não foi uma box que a gente foi simplesmente colocando as coisas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Temos aqui, ó. Olha só, esse super lançamento. Pra mim, toda box tem que ter lançamento. Toda, sem exceção. E esse daqui é um super lançamento da atriz. Olha que lindeza. São os blocos em degradê. Eles são muito lindos. Eles são bloquinhos adesivos. Deixa eu tirar um aqui pra vocês verem, ó. E eles são todos em degradê. Olha essa lindeza, Brasil. Olha que lindo. Todo colorido. Aliás, colorido é a palavra-chave pra essa box. Eu falei pra Bia que a gente tinha que montar uma box que não fosse amarela. A gente tinha muito medo, né? Do pessoal achar que a gente montaria algo totalmente amarelo e totalmente neon. Então, a gente tomou bastante cuidado com isso pra não ficar uma box pesada no quesito ser tudo amarelo. Ó, olha só a minha unha. Ai, gente, adorei. Eu amo amarelo, né? Mas eu sei que nem todo mundo gosta tanto assim. Então, optei por não carregar tanto a caixa de amarelo. Mas, é claro que não podia faltar itens neon. E aqui temos, além da nossa caneta marca-texto, esse lápis de cor neon da BRW. Olha, ele vem nessas seis cores. Ele tem a ponta muito gostosa de escrever. Eu já tenho esse lápis, inclusive. Todos os itens, a maioria aqui que eu recomendei, com exceção dos lançamentos, eu já tinha testado. Então, assim, são coisas que eu realmente quis colocar na box, porque eu sabia que eram bons. Só os lançamentos, eu também... Essa caneta aqui, ó, eu consegui testar antes também. Só o bloquinho da Tris, que eu realmente vi e falei quero. A Bia topou e a gente colocou, assim, por conta e risco. E sem contar os personalizados, que olha, Brasil, vou falar pra vocês. Os personalizados dessa box, tá? De queixo... De cair o queixo. Olha eu, empolgada. Olha só. Essas cores, Brasil. E é legal porque os lápis, eles vão pintar o seu papel cartão, caso você queira pintar, né? Essa é a ideia. Todos os itens aqui, eles servem pra vocês pintarem o papel cartão, que fica lindo, e que tem uma proposta pra ele, tá? Ele não veio à toa. Ele não veio assim, soltinho. Olha só, já não está cabendo na minha bancada. Então, já cumprimos a primeira meta. Esse item aqui, a hora que eu tirar, vocês vão ver o personalizado, Brasil. Mas olha, vamos para tudo. Não, para tudo, porque olha, dá uma olhada. Olha os personalizadinhos ali. Olha isso. Olha a caixa, tá até saindo do lugar. Mas esse caderno não podia faltar. Ele é um caderno core, de folhas coloridas, e ele tem folhas pastel e folhas neon. Ele tem a capa de trás dura, e a capa da frente, ela é transparente com esses detalhes. E aí, ó, as folhas são todas coloridas. Esse item aqui deu um trabalhinho pra colocar, mas não podia faltar, porque é um caderno que vocês me perguntam muito sobre ele. E é claro que eu não podia deixar de fora, já que era uma box pensada pra agradar não só a mim, mas também a vocês, né? Foi uma ideia, assim, de transferir meu coração pro coração de vocês, literalmente. Bom, aqui, ó, se vocês repararem, a primeira cor do caderno, ela é amarelo neon. É a primeira cor que aparece. E a última é o azul da Bia. Então, mais um item que foi bem emocional pra gente, porque pegou essa relação. E se vocês repararem aqui no miolinho, a segunda cor é rosa neon, e a segunda última cor, né, de trás pra frente, também é rosa pastel, que são as cores da Bia. Então, isso aqui também simbolizou um pouquinho aí a nossa parceria na montagem dessa box. E agora, Brasil, para tudo, porque esse personalizado tá de cair o queixo, olha isso! Veio uma bandejinha. Opa, ó meu caderno aqui caindo. Esse item aqui, ele é lindo, ele não pode ficar caído, não. Aqui, ó, tem uma bandejinha. Dentro dessa bandejinha tem essa caixinha aqui, que eu já vou revelar pra vocês o que vem dentro. Olha só, preparados? Preparados? Porque é claro que box minha não podia faltar adesivos. E dessa vez, eu pedi pra Bia que fossem adesivos recortados, que são os meus preferidos. Pausa pra observar que temos aqui o nosso selinho. Esse selinho aqui, Suazê, todo amarelo. Ele vai na carteirinha de assinante, ó. Então, aqui eu vou já retirar ele. Já estamos na BB8 em Brasil, quem diria? Olha, pra quem viu a primeira edição da Bia, tá vendo agora essa segunda, ó. Ele tem essa parte aqui amarela. E aí, se você quiser, você pode colar o símbolozinho da Bia também por cima, ó. Que era pra simbolizar mesmo a nossa união. Olha só que lindeza que ficou. Ficou muito fofinho. E esse clube aqui, ele tem essa proposta de fidelidade. Então, quando você chega na BB12, tem um presentão que a gente tá louco pra saber o que é. Juro que eu tentei pegar essa informação da Bia, mas não rolou. E esses adesivos aqui, ó. Eles foram todos desenhados por mim e pela Bia também, ó. Então, tem muita coisa legal. A borda dele é rosa. Eles vieram todos recortadinhos. Porque a gente queria muito que vocês tivessem uma experiência daquilo que eu mais gosto. E eu amo adesivo na Brasil. Então, já veio a caixinha. Mas aí, não acaba. Não acaba. Detalhe, tá? Essa gavetinha, Brasil. Esse item aqui, sinceramente, ganhou meu coração. Ele vem assim com esse suportezinho pra você puxar, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. E quando a gente abre a gavetinha, tem mais item aqui dentro. Pra experiência de vocês não acabar. Então, aqui temos um post-it preto que combina super com a caneta gel. Porque ela escreve em papel escuro. E aqui temos também um estilete de nuvem. Esse estilete de nuvem, ele foi uma escolha que a gente fez pra interagir com a caixa. Essa caixa aqui, depois que eu terminar o unboxing, eu vou mostrar pra vocês. Ela é uma caixa interativa. Hoje a frescurinha vai estar bem diferente. Porque ela não é uma caixa que vocês vão poder guardar. Na verdade, vocês não, mas ela vai ficar aí pra sempre de outra maneira com vocês. A gente quis esse estilete de nuvem, principalmente porque ele tem esse buraquinho pra pendurar. E também porque combina com a vibe da caixinha que tem todo esse arco-íris com nuvenzinha. E, gente, vamos combinar que essa gavetinha tá muito show de bola. Detalhe, pessoal, é que assim, ó. Essa caixinha aqui, quando você desmonta, ela fica totalmente proporcional pra você colocar aqui na sua bandejinha junto com a gavetinha. Então, você fica com o kit completinho assim. E olha só quanta coisa que veio nessa box. Gente, que orgulho. Eu tô muito orgulhosa. Sério, eu tô... Ah, eu posso falar que foi a melhor Bia Box? Não posso, né? Senão vocês vão achar eu muito suspeita. Mas foi. Na minha opinião, foi. É porque, obviamente, né? São itens que eu super escolheria pra uma box. Mas vamos contar pra ser justa, né? Porque toda vez a gente faz a contagem. Então, vamos lá, Brasil. Temos aqui, então, lembrando que a minha é a Max, tá? A bandeja. Um, dois com a caixinha, três com os adesivos, quatro com a gavetinha, que é o meu item... Nossa, esse item aqui tá muito show. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez com estilete. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis com o lápis de cor. Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete. Vinte e oito itens, Brasil. Vinte e oito itens. E pra quem não contar os lápis de cor como seis, contar como um, é só você subtrair cinco da contagem. Então, aí, fica o número contando o lápis de cor como um item só. Olha essa visão. Gente, tá linda, né? Mas eu vou mostrar pra vocês que essa caixa, ela ainda aguarda uma surpresinha no fundinho dela. Bora conhecer? Bom, gente, antes de mostrar pra vocês o truque que tem atrás da caixa, eu vou fazer o pen test com vocês. E eu já aproveitei essa folha, vocês já vão entender o porquê. Esses lápis da BRW são muito macios. Como eu já tinha, eu sabia que eles eram muito bons. Então, obviamente, que essa qualidade tinha que chegar até vocês. As cores são muito neon e a ponta dele, ela não fica desgastando com facilidade. Por isso, a minha escolha foi essa. Essas canetas da BRW, elas são cor pastel, mas é como se fosse uma pegada meio neon também. Não sei explicar. Parece que é um neon misturado com branco. E ficam ótimos em folhas craft ou em folhas pretas, como é o caso dessa que veio nessa Biabox. As marca-textos sem comentário, Brasil, elas são muito neon mesmo. E essa canetinha, ela é super gostosa de usar, super gostosa pra escrever. Não podia faltar o carimbinho. E agora, olha esse truque. Aqui atrás da caixa, ela tem duas coisas. Um molde pra você fazer um gabarito. O gabarito nada mais é que uma régua de recorte. Onde você recorta as formas. E aí você pode usar essas formas pra desenhar de maneira mais facilitada, como se fosse uma régua mesmo. E tem também aquela outra parte que vocês já vão entender o que são. O estilete vai facilitar super o recorte. Mas se você preferir, pode usar uma tesoura também. Como o papel é grosso, você vai conseguir usar de régua dessa maneira que eu tô fazendo agora aí pra vocês verem. Fica muito show e facilita. Especialmente pra gente que vive fazendo títulos e coisa e tal. Esse outro recorte da caixinha é pra gente montar um porta-bloquinho. Eu quis usar o papel cartão da caixinha também. E agora eu tô aplicando a washi tape maravilhosa de glitter. Essa washi tape é a minha vida. Pra poder fechar esse papel cartão no nosso porta-bloquinho. Eu preferi colocar um pedaço de fita adesiva também pra segurar melhor as washi tapes e o papel cartão. Porque como ele é grosso, fica melhor pra você fazer a dobra depois. Olha aí. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa collab. Foi feita com muito carinho. Agradeço não só a Bia, mas a cada um de vocês que aceitou essa loucura. E a família da Bia também. Um beijo e até o próximo vídeo, Brasil! Tchau, Tchau.